Boa tarde. Ó, pessoal, hoje é o dia da passada de roupa. O tanto que eu já passei, ainda tem muito mais. Sei que vou ficar até mais tarde passando. Quando eu terminar, eu mostro tudo pra vocês o meu trabalho de hoje. Então, isso é meu trabalhinho de hoje, né? Cansativo. Mas a gente tem que fazer, né, pessoal? Como que vai ficar todo mundo vestindo roupa amassada, né? A gente tem que fazer com muito prazer, com muito carinho, né? Porque a nossa família precisa, entendeu? Eu mostro pra vocês depois. Pessoal, agora é 3 e 15. Não sei até que hora eu vou passar no ovo, mas ainda tem bastante. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, olha, o tanto que eu já passei, mas agora acho que eu vou parar, porque tá chovendo muito forte. E eu tô cansada. Acho que vou deixar o resto pra amanhã, pessoal. Já não tô aguentando. Tô com o braço doendo. Pessoal, agora é 4 e meia. Eu já tô muito cansada. Então, eu vou parar. Meu vídeo é esse. Peço que vocês se inscrevam no meu canal. Dê um like aí pra mim. Porque é um dia de serviço muito bom, viu, pessoal? Não é fácil, não. Beijo.